E fratelli e sorelle, buongiorno. Santo Padre introduz com a saudação, queridos irmãos e irmãs, bom dia. Há poucos dias teve início o sínodo dos bispos sobre o tema A vocação e a missão da família na igreja e no mundo contemporâneo. A família que caminha na estrada do Senhor é fundamental no testemunho do amor de Deus e merece, por isso, toda a dedicação da qual a igreja é capaz. O sínodo é chamado a interpretar, hoje, essa solicitude e esse cuidado da igreja. Acompanhamos todo o percurso sinodal antes com a nossa oração e a nossa atenção. E nesse período, as catequeses serão, então, reflexões inspiradas de alguns aspectos do relatório e alguns aspectos também da relação, que podemos bem dizer, indissolúvel entre a igreja e a família com o horizonte aberto ao bem de toda a comunidade humana. Um olhar atento à vida cotidiana dos homens e das mulheres de hoje mostra imediatamente a necessidade que existe em todos os lugares de uma robusta injeção de espírito familiar. de fato, o estilo das relações civis, econômicas, jurídicas, profissionais, de cidadania aparece muito racional, formal, organizado, mas também muito desidratado, árido, anônimo. Torna-se, às vezes, insuportável. Mesmo querendo ser inclusivo nas suas formas, na realidade, abandona à solidão e ao descarte um número cada vez maior de pessoas. Eis por que a família abre para toda a sociedade uma perspectiva bem mais humana. Abre os olhos dos filhos sobre a vida e não só olhar, mas também todos os demais sentidos, representando uma visão de relação humana edificada sobre a livre aliança de amor. A família introduza a necessidade da ligação de fidelidade, sinceridade, de confiança, cooperação, respeito. Encoraja a projetar um mundo habitável e a crer nas relações de confiança, mesmo em condições difíceis. ensina a honrar a palavra dada, o respeito por cada uma das pessoas, a partilha dos limites pessoais e dos demais. e todos estamos conscientes da insustitibilidade que não se pode substituir da atenção familiar pelos membros menores, os mais vulneráveis, os feridos, até mesmo os mais desastrados na conduta de suas vidas. na sociedade que pratica esse comportamento, nos assimilou ao espírito, no espírito familiar, não certo a competição e o desejo de autorrealização. mesmo sabendo tudo isso, não se dá à família o devido peso e reconhecimento e apoio na organização política e econômica da sociedade contemporânea. Gostaria de dizer ainda mais, a família não só não tem reconhecimento adequado, mas não gera mais aprendimento. às vezes se deveria dizer que com toda a sua ciência, a sua técnica, a sociedade moderna ainda não é capaz de traduzir estes conhecimentos em formas melhores de convivência civil. Não só a organização da vida comum se encalha sempre mais em uma burocracia e tudo estranha as relações humanas fundamentais, mas até mesmo o costume social e político mostra frequentemente sinais de degradação, agressividade, vulgaridade, desprejo que estão abaixo do limite de uma educação familiar mínima. Em tal conjuntura, os extremos opostos desses relações, isto é, autositar, tecnocrática, o familismo amoral, se conjugam e se alimentam reciprocamente. e isso verdadeiramente é um paradoxo. A Igreja individua hoje, nesse ponto exato, o sentido histórico da sua missão, no que se refere à família e o autêntico espírito familiar. Iniciando de uma atenta revisão de vida que se refere a si mesma, poderiam dizer que o espírito familiar é uma carta constitucional para a Igreja. Assim, o cristianismo deve aparecer e assim deve ser. É escrito em letras muito claras, vocês que um tempo estavam longe, disse São Paulo, não são mais estrangeiros nem hóspedes, mas cidadãos dos santos e familiares de Deus. A Igreja é e deve ser a família de Deus. Jesus, quando chamou Pedro para segui-lo, disse-lhe que o tornaria pescador de homens e por isso é necessário então um novo tipo de redes. Podemos dizer que hoje as famílias são uma das redes mais importantes para a missão de Pedro e da Igreja. Não é uma rede que faz prisioneiros, ao contrário, torna livre das águas ruins do abandono e da indiferença que afogam muitos seres humanos no mar da solidão e da indiferença. As famílias sabem muito bem o que é a dignidade de sentir-se filhos e não escravos ou estrangeiros ou só um número de carta de identidade. daqui da família Jesus recomeça a sua passagem entre os seres humanos para convencê-los que Deus não esqueceu deles. Daqui Pedro prende vigor para o seu ministério e daqui a Igreja obedecendo a palavra do Mestre sai para pescar ao largo certo é que se isso ocorre a pesca será milagrosa. Possa o entusiasmo dos padres sinodais animados pelo Espírito Santo fomentar o impulso de uma Igreja que abandona as velhas redes e se coloca a pescar confiando na palavra do seu Senhor. Vamos rezar intensamente por isso. Cristo por sua vez prometeu que irá nos apoiar. Se até mesmo os pais que são ruins não rejeitam o pão aos seus filhos famintos imaginem Deus se Deus não dará o Espírito àqueles que mesmo imperfeitos como são o pedem com apaixonada insistência. Obrigado.